A gente fala agora de esporte, porque as seleções sub-13, sub-14 de futebol de Três Lagoas foram destaques em um torneio disputado no interior paulista. Inclusive, dois jogadores chamaram a atenção e foram contratados para representar times do Paraná. O Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, a garotada aqui de Três Lagoas mostrou serviço na Copa Sul-Americana da Paz, que foi disputada lá em Lavine, no interior de São Paulo, entre o dia 14 a 20 de janeiro. A seleção de Três Lagoas, inclusive, sub-13 e sub-14, conquistaram o terceiro e o quarto lugar. Sobre este assunto, eu vou conversar com o técnico, o pastor Renato. Quantas equipes estiveram participando deste torneio? Foi 70 equipes, um campeonato muito forte e tivemos essa honra de fazer um bom campeonato, categoria sub-13 e sub-14. Chegamos ali às fases finais, chegamos a ficar quatro jogos invictos, sem tomar gols e perdemos a classificação nos pênaltis, o sub-14. E o sub-13 levou um gol no campeonato e fomos eliminados. Mas foi muito bom, o Israel foi prazeroso disputar este campeonato e está valendo a pena a gente ver a evolução desses atletas. É muito bom e só temos que agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro e ao secretário de Esporte Realino por esse apoio. Estamos no trabalho e tivemos a honra, hoje em Três Lagoas, a categoria sub-13 ainda, né? A sub-13, dois atletas foram contratados pelo PSTC, clube ali do Paraná, da cidade de Londrina. Clube onde revelou Fernandinho, Seleção Brasileira, Rafinha, São Paulo, Jadson, Corinthians, São Paulo. Também vários outros atletas, né? Que fugiu da memória, o próprio Dalgo Alberto, São Paulo. E esses meninos, o Cauã Cruz, vai se apresentar ali segunda-feira no PSTC. E o outro também, o Matheus Gonzaga, se apresenta também ali no PSTC já contratado. Não vão ser avaliados não. Foram aprovados ali, foram destaque desta Copa, né? Deste campeonato e hoje em Três Lagoas, podemos ter essa honra. Seleção de Três Lagoas com dois atletas contratados pelo clube PSTC do Paraná, ali de Londrina. Agora, técnico, esse é um dos projetos também aqui desse futebol de base. Revelar essa garotada para esses grandes times, ou seja, dar aquele empurrãozinho já que para você chegar a um time profissional, é muito difícil. É, é muito difícil, mas o futebol é trabalho. O trabalho, a gente começou esse trabalho um ano, né? Um ano e hoje a gente já está colhendo frutos, esses atletas tendo oportunidade, disputando campeonato de alto nível, né? Ali no interior de São Paulo. Para você ver, nós fomos vice-campeão. A categoria sub-14, ela foi vice-campeão do campeonato da AME Regional de Aracatuba. Tirando o campeonato paulista, é o segundo melhor, considerado o segundo campeonato melhor do estado de São Paulo. E nós fomos vice-campeão. Perdemos a finais por 2x1 por detalhes. Tivemos ali vários destaques também, né? Alguns atletas já estão em clubes. E agora, desse campeonato na Sul-Americana, em Lavinia, mais esses atletas que foram selecionados e foram os contratados. Dois contratados e mais 4 atletas que vão fazer avaliação. Foram escolhidos para ser avaliado nesse mesmo clube. É o zagueiro Azaf, né? É o meia canhoto Christopher, o volante Arthur e o centroavante Vitor. Vitor Ribeiro foi escolhido para estar ali também no clube PSTC Londrina para ser avaliado. Quatro atletas para ser avaliados, escolhidos e dois contratados. Então, o trabalho está sendo bem feito, né? Com o apoio da Secretaria de Esporte. E também, no dia 17, vamos disputar a Copa dos Campeões em São José do Rio Preto. Ali só vai os campeões, né? Que chegou nas finais ali desse campeonato da Amina Regional de Arassatuba. E nós vamos estar em São José do Rio Preto, ali no dia 17, representando a nossa linda cidade de Três Agoas. É a Sub-14. O vice-campeão regional de Arassatuba estará em Rio Preto, já nas fases finais da Copa dos Campeões, onde nós vamos pegar equipes de Novo Horizonte, da região, Catanduva, Taquaritinga, Bauru. É os melhores. E Três Agoas hoje está nesse nível aí, com a graça de Deus, e o trabalho e o apoio da Secretaria de Esporte e o nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro. Agora, Tecno, a gente pode sonhar aí, quem sabe, no futuro próximo aí, a seleção de Três Agoas participando dos maiores torneios de base, que é a Copa Júnior e São Paulo? Tenho sonho, né? O pessoal tem comentado nisso, porque futebol, Israel, futebol, ele é resultado. E eles estão vendo o resultado aí, estão animados. Podemos, sim, quem sabe um dia chegar a Copa São Paulo, que é uma das vitrines, né, mundial do Sub-20, a partir daqui, onde o Corinthians disputa a final, né, Corinthians e Cruzeiro. E Três Agoas pode voltar aí esse cenário da Copa São Paulo, através do trabalho. Mas temos que trabalhar e buscar resultados. Tá certo, Tecno, pastor Renato, obrigado pelas informações. Lembrando que a seleção de Três Agoas é 100% com a garotada aqui de Três Agoas, da nossa cidade. E quem sabe, né, Ana, um dia podemos sonhar aí com esta seleção jogando na Copa Júnior e São Paulo, que é o maior torneio de base, e também disputando aí um torneio estadual. Volto aos estúdios.